Olá meus amigos, boa noite. Pessoal, hoje eu trago a moeda comemorativa dos 25 anos do plano real. E muitas pessoas tem dúvidas sobre essa moeda e me perguntam direto, ô moedas raríssimas, quanto que ela vale? Então hoje eu vou mostrar para vocês o verdadeiro valor desta moeda de um real comemorativo, ok? Bom pessoal, começarei aqui pelo seu anverso da moeda comemorativa. Dos 25 anos do plano real. Aqui no seu anverso temos o beija-flor alimentando seus filhotes no ninho. Em alusão à gravura da cédula de um real, lançada em 1994. No anel dourado, a legenda 25 anos do real e acima 1994 Brasil 2019 na parte de baixo, ok? Olha, está bem nítido aqui, não tem como não perceber. É uma moeda bem bonita, né? Muitas pessoas, por incrível que pareça, até hoje não tem essa moeda. Mas ela ainda circula, tá? Tem no comércio. Você pode comprar nos sites de venda e compra de moeda. Então você encontra ela em vários lugares. Porque a quantidade de moedas foi muito grande, pessoal. Tá? Mas vamos falar aqui do seu reverso rapidinho. O seu reverso é o reverso é comum, tá pessoal? A mesma coisa é o anel dourado, o grafismo indígena marajoara. E o núcleo prateado, olha. Então isso aí eu não vou repetir para não ficar chato o vídeo, tá bom? O peso é bom falar, né? O peso da moeda é 7 gramas, diâmetro 27 milímetros, inox mais bronze. Espessura 1,95 milímetros. Seu bordo é serrilhado intermitente. Tá? Ela é reverso moeda. Então o normal dela é você virar e o beija-flor sair assim, ó. Dessa forma, tá? Com a cabeça apontada para o alto, um pouco virada, declinada para a sua direita. Este é a posição normal, tá bom, pessoal? Então, tá aqui, ó. Ele alimentando os filhotinhos, tá? Ela foi lançada em 21... Não, desculpa. 28 do 8 de 2019 até atual. E a quantidade foi 25 milhões. É muita moeda. Feita pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro. E os limites dela são nacionais, emitidas pelo Banco Central. Então eu vou mostrar o verdadeiro valor de catálogo dessa moeda. Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir um favor. Deixe o like, tá? Ó, o canal Moedas Raríssimas está sempre levando as novidades, levando os valores das moedas também, tá? E hoje, ó, lógico, né? Vou mandar um abraço também para uma cidade aí, que é no final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, ok? Então tá aqui, a moeda do Beija-Flor. Já vou mostrar o catálogo rapidinho. E, como sempre, eu esqueço de pedir para vocês. Você que já acompanha o canal Moedas Raríssimas há um bom tempo, se inscreva no canal, tá? É de graça, não paga nada. É só você clicar embaixo de todos os vídeos que está em vermelho. Inscrever-se. Clicou lá, aparece o sininho, logo em seguida a opção todas. Pronto, já está inscrito no canal. Assim, você vai ser avisado todas as vezes que sair um vídeo novo. O YouTube vai lhe notificar, ok? Então vamos para o catálogo. Vou mostrar dois catálogos, tá bom, pessoal? Hoje eu não estou falando da moeda com defeito. Estou falando do valor dela comum. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que me perguntam é muito grande. Então eu tenho que esclarecer. Eu tenho que deixar bem, né, bem nítido aqui para muitos o valor real da moeda. Tá bom, pessoal? Então vamos para o valor dela. Estou pegando o catálogo já rapidinho aqui para vocês verem. Olha, pessoal. Vou mostrar dois catálogos. Esse é o primeiro catálogo. A moeda do ano de 2019, em MBC, ela não tem valor. Não é que não tem. Ela tem o seu valor, né? Valor de um real, tudo. Mas vai ser difícil você pegar cinco reais nessa moeda. Tem pessoas que conseguem vender, mas é difícil. Soberba é a mesma coisa, tá, pessoal? Então o valor dela é dez reais, tá bom? Agora eu vou mostrar o outro catálogo para você não ter dúvidas. Olha, eu estou falando da moeda comum, tá bom? Então eu vou pegar... Espera aí, pessoal. Só para marcar, que eu sempre gosto de marcar com a cédula, tá? Fica melhor para você ver o vídeo. Olha, 25 milhões, né? A moeda da comemorativa do Beija-Flor, tá? Então aqui embaixo você está vendo a quantidade, tudo certinho. Olha, no outro catálogo, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Em MBC, não tem nem valor aqui no catálogo. Soberba também não. E também temos o valor de flor de cunho, dez reais. Então é bom para muitos saberem, né? Agora é lógico, se a moeda tiver algum defeito, for reverso invertido, tá? Aí já é outro valor, pessoal. Se for reverso... Vou mostrar então os valores da moeda com defeito, tá? Eu mostrei hoje o valor dela comum. É muito importante você saber a diferença da comum e da moeda que tem defeito, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar. Eu tenho essa daqui com defeito, tenho duas, tá bom, pessoal? Mas eu não vou procurar agora porque eu consigo explicar sem mostrar a moeda. Então está aqui, ó. Reverso horizontal. Em MBC ela já... Em cima já não tinha valor, né? Agora embaixo, ela tendo esse defeito, reverso horizontal, já vai para cinquenta reais. Soberba, cento e quarenta. E flor de cunho, trezentos. Vai de dez para trezentos reais. Agora eu vou explicar. Eu sei que tem muitas pessoas que já sabem disso. Mas e as pessoas que estão chegando agora no canal? Elas merecem também ter o entendimento que você já tem. Então vamos lá, né? Vou explicar para eles. Olha. Pegou a moeda desta forma, um real, tá? Ano dois mil e dezenove, você virou. Saiu beija-flor assim é normal. Reverso horizontal que chega a valer trezentos reais é desta forma, tá, pessoal? Então está aqui, ó. Essa daqui é uma reverso horizontal à esquerda. E desta forma seria reverso horizontal à direita. Agora eu vou mostrar o outro valor para você ficar por dentro do outro valor da moeda, tá? Já no seu reverso invertido. Olha, no seu reverso. E depois eu explico, tá bom? Do reverso invertido. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo assim, bem detalhista, que é para aqueles que estão chegando agora. Aí até evita, né, da pessoa ficar perguntando muitas coisas. E às vezes eu fico triste, né, pessoal? Porque eu não respondo, a pessoa também fica triste. Mas é bom a gente fazer o vídeo que através do vídeo a pessoa entende. Então vamos lá. Reverso invertido, oitenta reais em MBC. Tá? Soberba, duzentos e quarenta reais. Para uma moeda que não valia nada, né? Que nem eu falei aqui em cima. Pera aí. Pessoal, desculpa, eu tive que parar o vídeo. Porque eu peguei uma cachorrinha filhote. Ela está destruindo a casa. Comeu meu tênis, meu chinelo, o fio do celular. Comeu a cédula que eu comprei. Já sumiu com as minhas moedas. Depois eu vou mostrar ela no vídeo, tá? Vocês deixem aí no comentário. Se quiser ver ela, eu vou mostrar. Inclusive eu nem dei nome para ela. Se quiser me ajudar no nome. Bom, vamos voltar aqui, ó. É sério, eu tive que parar o vídeo. Está derrubando a casa aqui. É um filhotinho bonitinho. Vocês vão gostar de ver ela, viu? Bom, voltando aqui. Flor de Cunho. R$560,00. Para uma moeda que estava R$10,00, né, pessoal? Valer R$560,00 está ótimo, não está? A minha, como eu estava na época daquela febre que todo mundo queria. A minha eu cheguei a pagar R$1.000,00 nela, gente. Eu até me arrependi que eu paguei muito caro. Mas eu consigo de volta os R$1.000,00, né? É só certificar ela. Ela é reverso invertido, tá? Mostrar para os novos colecionadores que estão chegando aí agora. E para aqueles também que já estão há um bom tempo para ter o entendimento, né? Tem uns que ainda não têm o conhecimento. Bom, está aqui. Deixa eu sair do reflexo um pouco. Arrumar a câmera vai ficar bem melhor. Olha, está vendo? Ela sim, está virou a moeda. Essa que eu falei agora que chega a R$500,00, pessoal. R$560,00. Você vai virar ela. Está aqui, virou. Ela não pode virar assim. Ela tem que vir de cabeça para baixo, ok? Ela vai ter que vir desta forma aqui. Então, ela já pode chegar a valer R$560,00. Só que ela tem que ser flor de punho. Igual essas daqui que eu deixei no... Olha, que eu tenho dentro do sachê, tá? Nunca abri esse sachê, ó. Pode ver que ela é do beija-flor também, tá? A moeda comemorativa dos 25 anos. Eu ia fazer o vídeo rápido, mas não adianta correr. Depois as pessoas não entendem, né? Fica até chato o vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou mandar um abraço para uma cidade especial, porque o rapaz deixou o nome dele e a cidade. Aí eu vou mandar um abraço especial para essa cidade, tá? Então, espera aí. Não pula o vídeo, não. Primeiro abraço, pessoal, vai para o José Chaves Júnior. Ele colocou aqui que ele achou a moeda de R$1,00 de 2021, só que garimpou quase R$1.000,00, né? Olha aí, ó. Porque ele já tinha garimpado mais e pegou R$725,00. Aí ele deixou aqui a cidade onde ele mora. Panelas Pernambuco! Aê! É nóis, que é nóis! Obrigado, viu, José? Ele é de Panelas. Panelas Pernambuco! Oi! Ó, o Luizinho também vai mandar um abraço, tá? Para todos aí da cidade de Panelas, Pernambuco. Luizinho, manda um abraço lá para o pessoal de Pernambuco, cidade de Panelas. Eu te amo, Panelas! Não, Luizinho, não é eu te amo, Panelas. Ah, papai! Luizinho, gente, ele fala tudo errado aqui, tá? Um abraço para todos aí de Panelas, Pernambuco, entendeu? Toda vez você erra, tá louco. O Luizinho não... Pessoal, muito obrigado pela atenção dispensada. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui! E... E... É... Ó... E... E... E...